Bem, eu gostaria de fazer alguns comentários primeiro sobre a palestra do doutor Pepe, que ele conversa justamente, fala conosco com relação aos modelos conceituais. Então ele fala sobre o modelo teórico e justamente os determinantes críticos e investigações e prática clínica. A palestra anterior se conversou muito a respeito com relação à prática clínica e também à prática teórica que usamos para trabalharmos em relação a esses conceitos. A outra coisa, você comentou também sobre como se chamamos, na verdade, o nome das úlceras em relação à sua profundidade, a sua determinação de categorias e a mudança com relação a estágios e graus e, hoje, a categoria. O que é interessante é que, na verdade, a categoria, ela também diz profundidade de modelos de tecido, profundidade de tecido, e você comenta que justamente essa mudança, através da EPOAP e NEPOAP, em termos crescentes, em anos crescentes, a mudança em relação a essa estágia, categorias e graus. A outra coisa, os fatores que contribuem, não muitos elucidativos. E tem um conceito da NEPOAP que eu acho muito interessante, que diz que, na verdade, nós temos muito de descobrir ainda sobre úlcera por opressão. Creio que a tua palestra se colocou muito, que precisamos ainda saber muito. Sabemos um pouco, mas ainda precisamos saber muito. Que não existe ainda um conceito e nem existe todas as causas, elas não podem ser determinantes. Elas ainda precisam continuar sendo investigadas. Uma outra coisa é com relação também à pressão arteriolar, que você fala desse esquema conceitual da etiologia de mobilidade, em relação à percepção e fatores extrínsecos e extrínseco. O interessante também é que nós, hoje, não trabalhamos muito com a questão de medicamentos, ela influencia, principalmente, pacientes críticos, que usam não só digitálicos, mas também oxímetros e até mesmo CIPAP, que, no Brasil, quem faz essa coordenação é o fisioterapeuta diminuindo e aumentando esse oxigênio, essa oxigenação no paciente, mas que tem um fator, hoje, com o farmacêutico clínico, muito preditivo no nosso trabalho, em relação a diminuir a pressão, digamos, e que isso vai ao encontro do tecido, por causa da pressão arteriolar, mais a questão do uso dos medicamentos, não só vasoconstrutor e vasos dilatadores. E esses farmacêuticos têm nos ajudado muito nessa questão de ajudar a enfermagem, principalmente em terapia intensiva, com relação à administração de medicamentos, a questão desses medicamentos, o que é próximo, o que é antagônico ou não, e o que pode aumentar esse fluxo e diminuir esse fluxo arterial, que vai incidir também, de certa forma, no tecido e que pode ter uma úlcera por pressão. Então, a gente tem trabalhado muito nesse conceito no Brasil, com os farmacêuticos clínicos em relação a isso. E depois, você comentou também sobre a mecânica da susceptibilidade e tolerância, que é superimportante, porque vem ao encontro do que a gente discute também, que está muito intrínseco também com a escala de Braden na mobilidade, e também medicamentos que, de certa forma, partem para a mobilidade e também para a nutrição e a umidade, como, por exemplo, antibióticos, que podem dar diarreia no paciente, que vai ao encontro dessa umidade desse paciente, e quantas trocas possíveis é feito nesse paciente com relação ao tempo desses medicamentos e também dos episódios diarreicos que ele tem, que, de certa forma, vão causar outras lesões que você comentou como diversos fatoriais, multifatoriais. E, por último, eu sei que outra coisa que você falou muito interessante, mas não temos ainda, que é justamente os câmbios ecográficos, que seria muito bom se nós pudéssemos ter esse raio-x, onde a gente pudesse realmente trabalhar em relação a essas diferenças e como é que está aprofundando esses tecidos. E, por último, o que eu achei muito interessante foi justamente a tese de Paco, Pedro, e como vocês estão trabalhando em relação a essas causas multifatoriais e também a discussão do que aposta, do que se tem essa resposta teórica, por que alguns pacientes têm e outros não? Por que se apresenta de forma tão distinta em um paciente e outros não? Por que a evolução de tamanhos são tão diferentes? Então, eu queria que você pudesse, só para a gente fechar, como é que a tese já foi defendida e como é que essa tese está sendo utilizada na Espanha dentro de um modelo de algum protocolo, de algum da Gadenlein. Despois de tudo o que disse Mara, tenho que dar outra conferência. Não vou contestar a tudo, porque aí eu disse, se não entendi mal, que são comentários. E só vou contestar a última pergunta. A tese que Mara comenta, que é a tese de Francisco Pedro García Fernández, que foi o origen do desenvolvimento deste marco conceptual, en realidade, só estava centrada nas escalas de valoración de risco. É uma revisão sistemática sobre, com meta-análisis, sobre escalas de valoración de risco ou na úlceras por presión. E nesta tese doctoral, onde se encontran máis de 70 escalas de valoración de risco, o que Paco Pedro, que é como o conhecemos os amigos, fez, foi determinar realmente, de todas as escalas, quais são válidas para medir risco ou na úlceras por presión ou não. Pero aproveitando todo esse trabalho e, depois de ver todo o que se havia feito com as escalas, é onde surgiu a ideia, depois de fazer a tese doctoral, de desenvolver um modelo conceptual a partir das escalas. Na actualidade, o que temos feito foi desenvolver o modelo, publicá-lo, desenvolver este documento que os he posto ao final sobre clasificación, categorización das diferentes lesiónes e temos começado a difundirlo. O seguinte passo no qual estamos trabalhando é uma app, uma aplicação informática que nos ajuda na toma de decisões para diferenciar as diferentes lesiónes em função de diferentes aspectos que podemos ir introducendo e isto, sacá-lo de cara à práctica clínica. Obrigada. Bem, eu queria comentar um pouquinho da enfermeira Tânia, bem rápido, também, mas é difícil. Você comenta sobre a questão do conceito subjetivo, e realmente é um conceito subjetivo, é muito difícil a gente pensar em indicador, cada indicador depende do que a gente quer propor e do que a gente busca em relação àquele indicador, mas sabemos que ele é necessário dentro de qualquer processo. Então, eu acredito que nós trabalhamos com muito poucos processos, nós não desencadeamos processos, pelo contrário, primeiro as coisas acontecem de um volume muito grande para a gente pensar como nós vamos ter esses processos. E processo hoje é um marco em qualquer indicador, em qualquer auditoria de saúde, principalmente, seja ela pública ou privada. Então, a gente precisa pensar como enfermeiros que o processo faz parte da nossa prática clínica e da nossa parte também teórica quando a gente quer determinar alguma ação, porque ele gera dados epidemiológicos, ele gera quanto a gente gasta, ele gera a nossa eficiência, a nossa eficácia, e a gente precisa pensar nisso mais como instrumento utilizado de uma forma que o que o nosso gestor quer é isso, até para saber entre aspas o que nós vamos ter em relação a colchões, a produtos de coberturas, a produtos para prevenção de saúde. E realmente a gente precisa pensar nisso num pouco mais prático, que não seja somente numa tese de doutorado ou numa dissertação de mestrado, que ele vá para a nossa prática clínica de uma forma mais conduzente. Você comentou também com relação ao longo dos anos dos fatores para a predisposição. Hoje, cada vez mais, eu acredito que, como foi comentado pelo Pepe Verdun, com relação a esses multifatores, nós não temos um momento de dizer que é isso ou que é aquilo. Realmente, a gente precisa também estar mais perto do paciente, até para identificar algumas coisas, que ela também não é uma causa única. É necessário realmente continuar a investigar. E eu creio que não é só nós, não estou falando só do Brasil, não estou falando só de Portugal nem da Espanha. Eu acho que a gente precisa saber muito mais do que nós sabemos hoje. É por isso que a continuação dessa pesquisa e da investigação é tão importante. A taxa também, quando você comenta em relação à taxa, prevenção, diagnóstico, resultado, cicatrização e prorrogação de internamento, vai muito ao encontro do nosso primeiro momento, que é o nosso raio-x de determinado estudo. Então, se fala da prevalência e da incidência. Então, a prevalência, ela realmente é para a gente saber o que existe, isso, para depois, então, entrarmos dentro desses dados. E a outra coisa, você falou uma coisa muito interessante, que foi a influência política da instituição na formação dos profissionais. Eu bato nessa tecla sempre, porque eu só me descobri como profissional que a gente tem uma certa força quando realmente eu comecei a conversar com os meus pares políticos, sejam eles diretores de hospitais, sejam eles política dentro do Ministério, da Secretaria, eu não sei como como vocês chamam aqui, mas dentro da Secretaria Estadual, uma Secretaria Municipal, e os nossos pares como chefes, na hora que eu me envolvi politicamente num assunto que era técnico e científico. E aí, eu acredito que isso, o enfermeiro, deixa muito aquém, não sei porquê, porque se nós estamos dentro de uma instituição, nós fazemos política, sim, política para ter um bom trabalho, política para atender bem ao paciente, política para ter bons produtos, e muitas vezes a gente concede política como uma coisa muito corriqueira e muito trivial, e ela não é, ela faz parte do nosso trabalho, e quando nós puxamos, colocamos perto de nós esses gestores, é muito mais fácil você fazer uma política saudável por bem daquilo que quer, que é com o nosso trabalho e também com o paciente. Então, eu acho que ela tem de estar, sim, envolvida no nosso trabalho o tempo inteiro. E depois, você comenta também sobre os protocolos, e hoje, em Portugal, você me falou que tem um plano de trabalho que eu vi que está de 2012 a 2016, não é isso? O que é que vocês conseguiram fazer até agora, falando nas úlceras por pressão, que realmente dentro das instituições públicas, ela tem um efeito positivo, e dentro do contexto também, se já fizeram algum estudo de prevalência, e os resultados disso até agora? Ora, resumidamente, porque já estamos um bocadinho em cima, mas pegando na questão política, realmente é extremamente importante pensarmos que os decisores políticos têm uma grande influência, mas que nós também temos influência nesses decisores políticos, e portanto, temos de ser nós também a interagir com eles, e a política dentro das instituições é extremamente importante para podermos alcançar os resultados. Peço desculpa, Mara. No final, falei realmente do Plano Nacional de Saúde, que é o nosso, que gera diretrizes para as instituições de saúde. Em relação às úlceras por pressão, existe realmente diretrizes da Direção-Geral de Saúde para fazermos uma avaliação da prevalência mensal das úlceras por pressão. Eu penso que é feito em todas as instituições de saúde, nos hospitais, em cuidados de agudos. Nas outras, não sei, não conheço muito bem a realidade, mas nos hospitais de agudos ela é feita. Existem grupos de trabalho dentro das instituições relacionados com a úlcera por pressão e depois os grupos têm elementos dinamizadores nos diferentes serviços que fazem a colheita dos dados para depois o grupo central trabalhar esses dados. O objetivo é realmente reunir os dados, mostrá-los a todos os profissionais para percebermos, não é para apontar dedos, as pessoas às vezes ficam muito melindradas, não é para apontar dedos, não é para dizer olha, aqui está pior do que aqui. Não, é realmente para percebermos onde é que estão os déficits, onde é que nós vamos ter de dirigir as nossas intervenções, o que é que é preciso fazer para melhorar realmente as nossas práticas. Bem, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Todo mundo cansado, já? Eu queria que a colega a colega a colega a colega no hospital onde trabalha e se tem as cidades por serviço e se pode compará-los a nível nacional com outros. temos, não são tão animadoras como desejaríamos, estamos nos 16,8% do ano passado e temos por serviço, não tenho equipa a apresentar, mas temos por serviço. Quem tem maiores taxas? Pois, as medicinas e as unidades de cuidados intensivos, sem dúvida. Tânia, posso fazer uma pergunta? Sim, sim. Quando calculam a prevalência nestes serviços, se incluem todas as categorias ou se excluem o estadio 1? Todas as categorias. E está falando de, quanto ha dicho, de 17? 16,8% ano passado. 16,28%? 16,8%. Ninguém mais? Então, eu agradeço a presença de todos e também ao palestrante Pepe e também à Tânia. muito obrigada. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos